O que causa a depressão? Será que é o estresse? A alimentação? Ou talvez os gênios que comandam? A depressão é um transtorno psiquiátrico que faz parte dos transtornos de humor, sendo caracterizada por sintomas como tristeza persistente, apatia, desânimo, ideação negativa, fadiga e ideação suicida. Existem diferentes tipos de transtornos depressivos, como o transtorno depressivo maior, o transtorno depressivo psicótico, o transtorno depressivo pós-parto e até mesmo a distimia. Por isso falar sobre depressão é bastante complexo, pois estamos falando sobre uma gama diferente de transtornos psiquiátricos que tem sintomas em comum. Existem várias hipóteses que tentam explicar como surge a depressão e nesse vídeo aqui eu vou abordar as três principais e explicar como elas interagem entre si. Em um vídeo recente aqui do canal que eu falei sobre como agem os antidepressivos, eu expliquei bastante sobre uma hipótese chamada hipótese monominérgica da depressão, ou hipótese do desbalanço químico. Essa hipótese propõe que ocorrem alterações significativas na quantidade ou na liberação dos neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina. E que teoricamente isso estaria relacionado com o aparecimento dos sintomas depressivos que estão presentes ali nessas síndromes depressivas. Essa hipótese fundamentou o desenvolvimento de várias classes de medicamentos antidepressivos utilizados atualmente, porém ela não consegue responder por completo como que acontece o desenvolvimento da depressão. E justamente por isso tem surgido outras teorias que podem explicar melhor como que acontece o desenvolvimento dessa doença. Uma outra hipótese que surgiu com base nas análises dos cérebros de pessoas que tem transtornos depressivos é a hipótese dos receptores de monoamina. Novamente, o foco aqui ainda continua sendo a serotonina, dopamina e noradrenalina. Mas diferentemente do que acontece naquela primeira hipótese que eu falei pra vocês, que tem uma diminuição dos níveis ou da liberação de dopamina, serotonina ou noradrenalina, nessa hipótese dos receptores, acredita-se que haja uma compensação por conta dessa diminuição de liberação, fazendo com que haja um aumento da quantidade de receptores pra essas monoaminas. Bem, toda vez que o neurotransmissor é liberado por um neurônio, ele precisa chegar até a membrana do outro neurônio e se ligar ao que chamamos de receptores, que são proteínas responsáveis pela produção do estímulo no próximo neurônio. A hipótese dos receptores de monoaminas postula que, por conta de uma compensação, aumenta-se os níveis desses receptores ali nos neurônios de dopamina, serotonina e noradrenalina, meio que pra compensar a falta de estímulo que tá tendo. É como se você aumentasse a quantidade de portas pra ver se entram mais pessoas naquele local. É legal de destacar que aqui já entraria uma influência genética, porque provavelmente algum gene distinto faz com que haja esse aumento significativo na quantidade de receptores de dopamina, serotonina e noradrenalina em pessoas que têm os transtornos depressivos. Mas, novamente, a gente ainda não tem evidências tão contundentes pra, de fato, explicar se existe uma relação direta entre esse aumento da quantidade de receptores e o desenvolvimento dos sintomas desse tipo de transtorno de humor, que é a depressão. Por isso, outra possível causa que tem sido estudada bastante nas últimas décadas é a relação entre o estresse e os fatores neurotróficos. Bem, um cérebro saudável produz constantemente pequenas quantidades de fatores neurotróficos, que são moléculas importantes pra manter as conexões sinápticas e os neurônios de forma saudável e funcional. Uma das principais neurotrofinas encontradas no cérebro é o fator neurotrófico derivado do cérebro, do inglês Brain Derived Neurotropic Factor, que é responsável, entre outras coisas, por modular a plasticidade sináptica e é bastante importante pra manter a sobrevivência celular de grupos distintos de neurônios. De forma interessante, a gente tem vários estudos mostrando que a diminuição dos níveis de BDNF incorre numa diminuição de plasticidade sináptica que vai estar correlacionado com o aparecimento de sintomas depressivos em animais. Além disso, temos alguns estudos que demonstram que há uma diminuição dos níveis de BDNF em pessoas que são diagnosticadas com transtornos depressivos. Agora, o mais interessante é o fato de que já sabemos que ocorre uma relação entre o aumento de estresse crônico e a diminuição dos níveis de BDNF no cérebro. A gente sabe hoje que o estresse causa uma série de adaptações neurais pra poder preparar o nosso corpo pra poder enfrentar situações adversas. Porém, o estresse crônico tem a capacidade de diminuir drasticamente os níveis de diferentes neurotrofinas, principalmente do BDNF, sendo bastante prejudicial pra plasticidade sináptica e fazendo com que haja uma diminuição da capacidade de manutenção desses neurônios. De fato, a gente tem até estudo demonstrando que o estresse crônico, através da diminuição dos níveis de BDNF, causa a atrofia dos neurônios de uma parte do nosso cérebro chamada hipocampo, que é uma parte muito responsável pela produção de memória, que é impactada pelos sintomas depressivos. Porém, novamente, esses achados ainda não conseguem explicar a completude de sintomas que são apresentados nos diferentes transtornos depressivos. E muito menos conseguem explicar por que algumas pessoas que têm estresse crônico desenvolvem depressão e outras pessoas não desenvolvem. Então, qual que é a causa de depressão, Bruno? A resposta mais sincera é que a gente ainda não sabe. Porém, os estudos mais recentes têm demonstrado que, provavelmente, é uma combinação entre todas essas três hipóteses que eu estou apresentando para vocês. A ideia é que uma junção complexa entre os genes que aumentam a vulnerabilidade ao estresse, junto com um ambiente que gera um estresse crônico de forma acentuada, digamos assim, vai ser o combo perfeito para o desenvolvimento dos transtornos depressivos. O que eu quero dizer com isso? Bem, a gente sabe que não existe apenas um gene que vai causar depressão. E que, muito menos, apenas o estresse crônico também tem a capacidade de desenvolvimento da depressão por si só. Na realidade, na neurociência atual, acredita-se que estamos trabalhando mais com uma questão de vulnerabilidade de desenvolvimento de depressão. Imagine, por exemplo, que você tem uma alteração genética que faz com que você produza menos serotonina nas áreas responsáveis pelo controle de humor. Isso significa, necessariamente, que você vai desenvolver depressão? Não. Mas se a gente aliar esse gene com a exposição a traumas emocionais significativos, como, por exemplo, abusos psicológicos, abusos sexuais, ou traumas como a perda do pai, a perda da mãe, principalmente durante momentos cruciais do neurodesenvolvimento, como na infância, com certeza você vai engatilhar circuitos neurais que vão estar mais suscetíveis ao desenvolvimento da depressão. Principalmente porque vai estar mais suscetível à capacidade do estresse de diminuir os níveis de BDNF e causar toda essa panaceia de alterações neuronais que vão causar a depressão. No fim das contas, vamos estar sempre falando sobre vulnerabilidade. E que, se você tem as condições genéticas ou os fatores ambientais estressores, você já vai estar pavimentando o caminho neural para aumentar a sua sensibilidade a outros estressores que podem fazer com que você desenvolva quadros depressivos. O que eu quero dizer com isso é que, provavelmente, a grande maioria dos casos de transtornos depressivos é uma junção entre a predisposição genética dessa pessoa com os fatores ambientais que propiciaram o desenvolvimento desse quadro depressivo. Ou seja, a pessoa já tinha a predisposição e o ambiente não ajudou muito, fazendo com que ela tivesse uma sensibilidade ao estresse e que coisas que, possivelmente, não seriam tão estressantes ou tão desafiadoras para outras pessoas, para essa pessoa que já está sensibilizada, é bastante coisa e ela tem dificuldade de processar, gerando os sintomas depressivos. Se você acha que eu consegui trazer algo de valor para você, eu peço para você que deixe seu like no vídeo aqui embaixo e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!